Salve minha gurizada, tudo já com vocês, vamos aqui para mais um review do novo passe de batalha dos meses de setembro, outubro Vamos lá, estamos aqui com nossa barra de progresso, temos aqui nossos itens fenomenais, temos bastante novidades Nosso passe VIP está composto por bombardeio PAK-DA-M, um bombardeiro russo, uma variante de desenvolvimento posterior do porta-aviões Porta-míssel estratégico furtivo russo com a configuração de asa voadora, equipado com armamento avançado de mísseles e bombas Colocados em equipamentos internos para reduzir a área de dispersão efetiva Também temos aí o Mirage 2000 SF, caça de ataque, vou fazer os testes aqui com vocês Temos também o Mako, também um míssel bastante interessante, antenavio hipersônico americano Cuja principal característica é a sua pequena dimensão sem perda de alcance e eficácia em comparação com os análogos E uma camuflagem navio fantasma, camuflagem é essa aqui, bastante interessante Vamos testar aqui o dano de cada um Bora, eu lembro que coloquei aqui no panguei Cadê o Mako? O Mako tá... Bom, vou fazer todos os testes aqui em um navio só Bom, vou fazer todos os testes aqui em um navio só Beleza Primeiro Vamos testar o Mako aqui no Slot Eita, hoje a minha adicção tá fogo em Slot duplo, tá Primeiro Vamos testar aqui o caça, né Tem uma boa manobrabilidade Caça aqui Caça aqui Um Trinta e nove Cinquenta e um Ligado a laser Um Um Ó Um Total aí Fenomenal Pra subir ele tem alguma coisa Não Não temos nada pra subir Fazer a explosão dele aqui agora Um Mako Tá, o míssel Mako aqui Tem essa Trajetória aqui muito boa pra Pra tá Acertando É... Atrás de obstáculos, tá Um Slot duplo aqui, ó Tirando ali em torno de quarenta e nove mil Com uma recarga muito boa Rápida Testar agora o Pack da AM Mais Mais manobrável do que O que a gente tem na... Na... No mercado lendário, tá Míssel guiado a laser Com capacidade de Explosão nuclear Olha lá que efeito bacana, velho O cara passa meia hora ali com Com a fumaça Segundo slot de míssel aqui Quarenta e oito Terceiro Ótimo, vamos testar Um ataque total aqui Como é que ele fica ali, ó Contato total Sento noventa e oito Do carro Ótimo, pô A princípio Na média aí do... Dos bombas, né Esse efeito nuclear ficou muito daora, velho Olha lá Ótimo, 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 ótimo Vamos ver aqui o resto da barra de progresso Por enquanto aí O valor do VIP, tá Como é que você obtém esses... Esses itens VIP, tá Custando aí Setenta e três e noventa e nove Na moeda real aqui do Brasil, tá Então você adquire instantaneamente Esses quatro itens, tá Mais dez pontos do passe Então Comprando agora Se eu comprasse agora Eu já viria aqui, ó Pra o estágio dez E consequentemente Iria desbloquear também Os itens prêmios, tá Que são esses azulzinhos aqui, tá Eu sempre gosto de ensinar, tá Esses itens verdes aqui Os itens grátis Que não precisa comprar nada, tá Só de você avançar Você já obtém eles, tá E os itens prêmios, tá Ou você compra o passe VIP Que ganha esses três Ou você compraria Só o passe prêmio, tá Quanto é o passe prêmio? Trinta e três e noventa e nove Beleza Passe prêmio você só iria conseguir Cinco estágios, tá Desses aqui Então eu viria pra aqui Pro estágio cinco E Iria desbloquear tudo que fosse Azulzinho aqui Azulzinho verde Azulzinho verde Agora esses aqui não ia conseguir não Beleza Então Como é que eu faço pra conseguir Pontos do passe? Temos a missões diárias, tá Que ela pode ser resetada aqui Cinco vezes, tá E as missões aqui Se você não comprar um passe Você só tem direito a cinco missões Comprando o passe prêmio ou VIP Você desbloqueia mais duas Aqui em cima Que pode estar ajudando você A avançar mais rápido E concluir o passe mais rápido Temos aqui Obtenha dólares, tá Isso aqui você Ganha automaticamente, tá Se tiver alguma missão Tô meio gripado Se tiver alguma missão Assim de porta-aviões, por exemplo Esse aqui é o porta-avião normal Se eu não quiser jogar ela Eu poderia aqui, ó Resetar Gosto dez ouros Agora Jogo com submarino Jogo ali duas partidas de submarino Fica tranquilo Já consigo aí avançar Concluir essa missão Se caso vocês não conseguirem Resetar esse aqui Não se preocupe Às nove horas da noite Ele sempre reseta, tá E assim Se vocês quiserem atualizar Pra avançar o passe mais rápido Beleza Se caso não Fazendo uma missão aí Preenchendo aqui, né Os cinco por vez Por dia Você conclui o passe aí Em torno de uns quinze dias No máximo Tá Aqui na barra de progresso Temos aqui Mais um avatar Skull Crush Tá Avatar Temos aí Se a Hulk Sigma Um canhão automático Que a gente já tem aí No nosso mercado, né Ótimo Muito bom Aqui Tá mais uma vez aqui No nosso passe prêmio É Temos aí Grátis Tá Um avatar Fantasma Do Logan Beleza Camuflagem Morto vivo É essa camuflagem É essa camuflagem aqui ó Tá colocando aqui pra vocês Deixa eu achá-la Cadê você? Morto vivo Deixar ela instalada aqui Já já eu mostro aí ó A especificação do Do O PK-XB Lança granada de mísseis Tá Ótimo tem bastante item aqui Que tem Já lá no mercado Que você pode tá comprando Já vendendo Tá Ótimo Sigma Né Tem o PK-XB Tem aqui o TMF Mais uma vez aí O canhão TMF No mercado aí De novidades Temos aí a Antiaérea Da Gok-Dezinzi Tá Antiaérea nova aí Pra gente tá usando E adquirindo no mercado Mês que vem Temos aí mais uma camuflagem Coleita É... Viciosa É... Vou colocar aqui pra vocês a camuflagem Cadê você? O passo aí tá voltado Ao... Dia das bruxas né Que é dia 31 aí de... Agosto, Setembro, Outubro Não... Sei lá Sei mais não Ela aqui ó Cheio de abroba Beleza? Ah... Deixa eu voltar aqui Terminar aqui E por fim Temos aqui mais um Avatar né Ela era Dark E temos aí A... Fragata FGS F-125 Que é essa aqui Que eu tô aqui na... Na frente aqui tá Especificações dela Tá? Ótima Fragata tá? Tem aí um míssel desbloqueado Duplo Temos dois né Na verdade Dois... Dois deslotes duplo Desbloqueado Um canh... Um canhão desbloqueado também Você colocar de sua preferência Ozu 35M Canhão bloqueado Tem seis aí Pra você tá... Ajudando aí A disparar contra Aéreos Tá? E terrestres Terrestres ele não tem muito dano não Mas é aéreo Passar um... 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 Um bomber Dificilmente aí Ele vai... Conseguir escapar Com a recarga aí de... 3.85 Muito bom Muito rápido Muito bom Lança granada Dois lança granada Um slot aí Pra... Pra... Pra helicóptero desbloqueado né Canhão automático Eu tenho seis E... É... Defesa antiaérea aí Tem um dois tá Esse oso aqui A gente tem ela... Em antiaérea né Não sei se com... Com antiaérea Ele fica bom Também Sei que essa antiaérea dele aí Tá fenomenal Podemos testar aqui Pra vocês verem Com antiaérea Começou lá Um navio furtivo aí Ele tem capacidade de vinte e quatro nós Ó Espanhão 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 Tem uma configuração aqui Eu consigo fazer um boost de quatro Eita Consegui não Mas é bom Pra cá tá aqui Muito boa né Já tem um review dela aí no... No canal Eu acho engraçado aqui Essa mecânica aqui De virar É pros porta-aviões tem isso aqui também ó Ó lá Joga pro lado mesmo aqui ó Ó Olha Hehehehehe Vou voltar aqui Então é isso pessoal Nosso passo de batalha aí tá repleto aí de... De... Coisas boas tá Mostrar Mostrar aqui Os avatares que a gente tem novos né Tem esse aqui do Logan Cadê o outro? Tem esse aqui né Acho que são esses dois né Isso ó Então valeu galera O passo de batalha tá aqui Novamente aí pra nós Um review aí básico Pra gente tá Desfrutando aí Dessa... E tem esse aqui também né Sculpulé Deixa eu ver se eu acho ele aqui Ele aqui Beleza? Valeu galera Comenta aí o que tá achando aí do passo de batalha Logo logo aí Vamos ter aí o modo ranqueado liberado Falta 10 minutos Quero testar aí junto com vocês E é nóis pessoal Valeu rapaziada Tamo junto Comenta aqui embaixo o que tá achando tá Desse passo de batalha A fragata aqui Vai ser grátis tá Todo mundo que conseguir chegar no estágio 40 Vai conseguir aí obter tá Essa fragata Então não deixem de fazer esse passo de batalha Não percam a oportunidade de ter essa fragata aqui tá E... Vamos lá Bola pra cima Espero encontrar vocês aí No online que eu vou tá fazendo aí Meu passo de batalha também tá Não aqui nessa conta mas na minha conta pessoal E sempre que puder vamos jogar aí Esquadra Tamo junto Valeu galera É nóis Fui! Tchau 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 Tchau